Vamos falar agora em nosso guia do iniciante o que é som grave e som agudo. Muitas vezes o iniciante tem dificuldade de entender conceitos básicos como sonos graves ou sonos agudos, qual a diferença? E isso vai trazer dificuldades lá na frente, principalmente quando ele for tentar tirar uma música de ouvido. Qual a diferença entre um som grave e um som agudo? Vamos imaginar uma imagem, dois homens, um alto e um baixo. O homem baixo representa o som grave e o homem alto representará o som agudo. Vamos começar pelo som grave. Para isso eu vou tocar a primeira corda contando de baixo para cima. Ouça com atenção. Grave. Agora vamos tocar um som mais agudo. Vou tocar também na primeira corda, só que na décima segunda casa. Preste atenção. Agudo. Grave. Agudo. Grave. Agudo. Agora que nós sabemos a diferença entre sons graves e agudos, demos um grande salto para a frente. Assim poderemos identificar os sons e a diferença entre um e outro. Na próxima aula vamos aprender as notas musicais no instrumento. Vamos aprender nós. Vamos ver. Vamos ver. Last bilmiyorum. Vamos ver. Vamos ver ...